E aí, beleza galera? Mais um vídeo do canal e hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo de Minecraft Pocket versão 14 E eu vou estar trazendo aqui um tutorial de como fazer uma máquina de doces, é isso aí, uma máquina de doces É bem esse o conceito mesmo, mas dá para fazer muita coisa com ela, é só o modelo de máquina de doce Porque no Minecraft não tem doce, né? Então, bora para o vídeo! E se você não é inscrito no canal, se inscreva aí para ficar ligado nas novidades do canal, beleza? Voltando aqui, o que você vai precisar para estar fazendo a máquina de doces? Você vai estar precisando do comparador, da laje de pedra, da moldura, do carpe amarelo ou da sua preferência Podem ver os modelos que eu fiz aqui Um vidro, um broco também da sua preferência e a parede de pedregulho, beleza? Vamos começar aqui então, primeiro eu coloco o pedregulho, a parede de pedregulho Colocou, vai estar colocando o seu bloco aí da sua preferência, olha os outros modelos que eu fiz Vai estar colocando aqui em cima, essa é a sua parte da estética, né? Para ficar parecido com uma máquina de doces E aqui coloca o tapete, vai ficar desse jeito Aqui embaixo já pode colocar a moldura e coloca a laje de pedra Dá para você estar usando outros itens aqui também Igual eu coloquei uma espada nesse Vai ficar desse jeito Agora vem aqui atrás e coloca dois blocos Assim E deixa esse aqui, ó Colocou dois blocos, pula esse e coloca um atrás Agora você vai estar pegando Opa, vai estar pegando aqui o comparador Coloca o comparador assim Colocou o comparador Você vai estar pegando agora O... O redstone O redstone e o liberador O liberador E a tocha também E a tocha Vai estar completando aqui com o redstone Coloca o redstone até aqui Vai estar colocando a tocha de redstone Aqui Colocou a tocha de redstone Você já pega o bloco aqui Que você escolheu E vai estar completando aqui Até em cima da tocha Completou Você quebra esse aqui atrás do vidro Para estar colocando o liberador Dessa forma aqui, ó Com a boquinha dele para frente, beleza? Para ele estar saindo os itens na frente Agora Você coloca uma tocha aqui em cima Pode ver que a de cima apagou Você tem que fazer a de baixo apagar Aqui, ó Vou deixar de lado Apagou a de baixo Vira assim Deixa assim Agora você vai completar aqui com o redstone E já está pronto aqui A nossa máquina de doces Eu fiz esse modelo amarelo Vou estar colocando alguma coisa aqui dentro Vou escolher aqui Colocar a maçã dourada E a melancia Vou estar colocando melancia aqui dentro Só colocar o item que você quer Da sua preferência aí Vou estar colocando aqui A melancia E a maçã dourada Colocou Agora você vem aqui na frente E só clica aqui, ó Ó E já vai estar saindo Os seus itens, ó Já saiu aqui, ó Massa dourada E a melancia E é bem simples de fazer Vou estar mostrando aqui, ó Aqui eu fiz com a espada E fiz azul Você pode Vai da tua criatividade aí Pra você escolher o que fazer com ela E dentro da casa Fica bem bonito Daí depois é só esconder o sistema de redstone E vai ficar da hora aí no seu mundo Tá beleza, galera? Você que escolhe onde você coloca aí Ó Aqui tem maçã Maçã não Cenoura E aqui no outro aqui, ó Tem creme de magma Beleza? E fica bem bonito mesmo Pra decoração, galera Daí você escolhe O que você quer fazer com ela Dá pra você usar No mundo survivor Que é muito importante Pra pegar os itens mais rápidos Vou estar mostrando aqui Bem rapidinho pra vocês Pra quem não pegou O conceito ainda aqui Do sistema do redstone Tá, opa Ó Comparador Redstone Desce aqui Coloca a tocha Aqui em cima também Coloca a tocha Daí apagou a de baixo Deu certo E vai completar aqui Com redstone Até chegar no ejetor E daí liga aqui Todo o sistema Ó Vai tá Ejetando aqui Seu item Beleza? Vou ficando por aqui Quem gostou do vídeo Deixe seu like aí Pra ajudar na divulgação Ficou muito legal mesmo As nossas máquinas De doce aqui, né De itens Pra tá colocando, né É Em sistema automático Então se você gostou Dá um like aí Compartilha com seus amigos E se você não é inscrito Do canal ainda Se inscreva aí Pra ficar ligado Nas novidades E vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou galera Siga nós lá no Google+, Fui!